O internauta Bugica Vati, que mora em São Paulo e quase não tem o que fazer, estava deitado numa rede de tucum e escutou o vizinho conversando com a esposa, e o vizinho muito triste, e a mulher também. E num certo momento, a mulher disse para o marido, Amor, o que aconteceu? Você anda tão triste. Problemas lá na empresa. Você pode me contar tudo, meu amor. Seus problemas são os nossos problemas. Certo. Então, engravidamos a Ritinha do Marquetim. 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 Obrigado.